Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença de Renato Rocha, diretor da América do Sul, Souvenir. Renato, muito obrigado por você ter vindo, obrigado por não ser do seu tempo, mas a gente agradece bastante. Por favor, se apresente. Ótimo estar com você aqui, Domingos. É um prazer muito grande. Meu nome é Renato Rocha, sou diretor comercial para Basso Souvenir, para a América do Sul. E é um prazer enorme estar aqui para compartilhar realmente, não só sobre a minha trajetória, a minha carreira, mas também trazer para vocês informações daquilo que nós estamos vendo do mercado, dos empresários que nós temos muito orgulho em servir na América do Sul e nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo durante a pandemia. Conte um pouquinho da sua trajetória. Fico muito feliz em compartilhar sobre a minha trajetória, porque eu comecei na Souvenir ainda com 18 anos. Faz bastante tempo, faz 21 anos já que eu estou na Souvenir. Ter começado como promotor de vendas, que foi uma porta de entrada realmente dentro da Basso. Tive uma experiência como consultor de negócios em São Paulo, depois na mesma região como gerente de vendas, depois como gerente sênior. E nessa transição ao longo desses movimentos que eu tive dentro da Basso, eu fui conhecendo muito do negócio e muito do Brasil. E essa transição que a Basso foi me promovendo de exposição, de crescimento, de desenvolvimento como profissional, chegou um grande momento que foi realmente a minha promoção em 2018 a diretor comercial para a Basso na América do Sul. E o que mais me motiva a dizer é o quanto que a conexão da Basso com os seus clientes, ou seja, da Basso com os empresários, da Basso com os nossos principais parceiros no Brasil, promoveram também a minha maturidade e o meu desenvolvimento profissional. E para ser líder, ou você é apaixonado por pessoas ou você não é líder. Então essa relação de conexão com as pessoas, com as histórias das pessoas, que me motivou muito e me trouxe até aqui. Essa história que você falou é verdade. A gente conhece empresário, a gente aprende muito. Independente do grau de instrução, qualquer coisa, a vivência que eles têm, a experiência que eles têm, como eles fazem, é uma coisa fantástica. É impressionante. E é único, né? Não existe cadeira de universidade que pode te trazer mais ensinamento do que a vida. Não tem. Sou administrador de empresas, fiz uma MBA em gestão de pessoas, uma em gestão estratégica de mercado pela Fundação Getúlio Vargas e pela Fundação Dom Cabral. Tudo isso é muito rico, né? Te traz muito embasamento teórico. Mas a prática, aquilo que empresário vive é só realmente no dia a dia, no tete a tete mesmo. Bom, vamos lá. Veio a pandemia. A Souvenir estava num mercado muito grande, é líder de mercado. Pandemia. Depois, pós-pandemia. Como é que a Souvenir Basf está fazendo hoje para trabalhar pandemia e como vai ser a pós-pandemia na inovação? Como vocês enxergam isso? É interessante dizer que 14 de março foi quando efetivamente nós entendemos o que seria o início da pandemia, né? Nós também entendemos. Se é possível entender sobre ela, foi dia 14 de março. E naquele momento, nós usamos muito do nosso conhecimento, o que estava acontecendo na Alemanha, na China, com os nossos amigos da Basf, que trabalham lá. E trouxemos muito do know-how que estava acontecendo lá para aquilo que nós tomássemos decisão aqui. O primeiro pilar, o primeiro momento foi realmente preservar as nossas pessoas. Então, a BASC colocou no mundo inteiro 40 mil colaboradores em home office. 40 mil colaboradores. Do total de mais de 120 mil colaboradores que a BASC tem, 40 mil. Aqui na América do Sul, nós colocamos em três dias em home office 4 mil pessoas. Para preservar as nossas equipes, nós disponibilizamos ferramentas de trabalho para eles estarem em casa. Então, eles puderam pegar cadeiras do escritório, monitor, toda a estrutura do escritório para casa. Buscando nesse momento, porque nós vamos passar por esse momento de pandemia. Nós estamos enfrentando isso com bastante inteligência, mas nós precisamos preservar as vidas. Então, em todo o tempo, o pilar principal que nós escolhemos na BASC foi realmente preservar as nossas pessoas. E assim estamos, trabalhando em home office com a maior parte da nossa equipe ainda. Nosso negócio você conhece bem, Domingos. É de relacionamento, é contato com o cliente, contato com o consumidor. Tete a tete, realmente. Tete a tete no dia a dia. E esse distanciamento social nos preocupou muito. Como lidar com isso? E o caminho que nós escolhemos nesse processo de inovação, nós criamos uma plataforma chamada Suvenil na Sua Casa. E dentro dessa plataforma, alguns pilares foram distribuídos. Entre eles, são cinco pilares. E eu quero aqui dar maior ênfase no Suvenil no Meu Negócio. Fique à vontade. O Suvenil no Meu Negócio, é muito legal dizer sobre ele. Nós estamos falando dos empresários aqui. Trazer para os nossos assinantes o quanto que nós nos conectamos ainda mais nesse momento. Nós criamos dentro do Suvenil no Meu Negócio, diversas iniciativas do Minos, que levavam não só conhecimento e digitalização para os nossos clientes, mas estratégias que mostrassem aos nossos parceiros que era possível enfrentar essa pandemia. Nós temos um grande fator, muito favorável para o nosso negócio, que tinta dentro do negócio de material de construção foi tratado como essencial. Assim como foi na Alemanha e em outros lugares do mundo, material de construção foi tratado como item de primeira necessidade. E com milhares de pessoas em casa, a necessidade de pintar uma parede, a necessidade de renovar um ambiente, a nossa proposta atenderia de forma muito completa esse momento que nós estamos vivendo de pandemia e estarem mais em casa e dando mais valor para a casa. Dentro desse processo, o Suvenil na Minha Casa, no Pilar, o Suvenil no Meu Negócio, nós criamos plataformas de digitalização, treinamos os nossos clientes de como vender por e-commerce, trazendo para o empresário que o estar no mundo digital não é só ter uma plataforma no e-commerce, mas é também vender por WhatsApp, é também buscar conexão com o consumidor através do meio digital, que é gratuito. Só uma pergunta nisso que estava maravilhosa. Como é que vocês fizeram, que é uma curiosidade minha, com seus clientes mais antigos? Eu estou dizendo aqueles, porque isso tudo estava maravilhoso e a gente conhece, sabe que é perfeito. Agora, imagina você ter um dono, a minha curiosidade é essa, como é que vocês, aqueles que têm mais idade, acima dos 65, 70 anos, vamos falar assim, o cara tem, às vezes ele não gosta disso, como é que vocês chegaram, eu sei que vocês têm uma estrutura grande, mas como é que foi isso daí? É muito legal falar sobre isso, Domingos, porque todos os nossos principais parceiros no Brasil, alguns dos principais parceiros, são pessoas com 60 anos ou mais de idade. Mas esses empresários, como você, que é um jovem, um jovem senhor, dentro desse processo, desses nossos clientes, Domingos, sempre eles possuem alguém mais jovem de confiança. Sim, isso é verdade. Eu tenho o Andréia. Você tem o Andréia. O ponto de contato principal é conexão com as pessoas de confiança desses nossos clientes. E isso foi maravilhoso, porque eles abriram porta. Não é fácil você fazer uma reunião online, você ficar ali entendendo como vender pelo canal digital, usando o WhatsApp. Para esses empresários, é um desafio adicional. Mas o que mais me encanta é ver que esses empresários também acreditam em pessoas jovens que trouxeram, que promovem esse conhecimento, essa disposição de buscar o novo. E eu fico muito feliz, porque dentro desse pilar, Domingos, alguns números que nos dá bastante orgulho de dizer, nós realizamos 590 cafés online. Isso até o dia 31 de agosto. De 14 de março a 31 de agosto. 590 cafés online. Nós chamamos de café online carinhosamente, que foi a forma que eu, como diretor comercial, a minha pá, diretora de marketing, o nosso vice-presidente, mantivemos 100% de contato com os nossos clientes. Tivemos com mais de 2.500 clientes nesse período. Foram 2.500 contatos. Isso é muito prazeroso para nós, entender que essa pandemia não nos distanciou do centro da nossa estratégia, que é o nosso cliente. E nesse processo todo, nós realizamos eventos de transformação com os nossos distribuidores, um grande evento com mais de 100 pessoas. Realizamos os cafés online, que foram uns 590. Realizamos centenas de palestras, onde buscamos impactar também os pintores e os balconistas, que são, no caso dos balconistas, à frente dos nossos empresários. É muito importante manter esse contato com eles e atualização. Até mesmo porque, nesse momento, o empresário enfrenta um desafio adicional, que é como receber o consumidor na loja. E aí nós fizemos também uma sessão de treinamentos, uma estratégia de 360 graus, com o professor de neurociências, para trazer bastante informação que envolve não só a nossa mente, mas como a medicina, em viver esse momento com sabedoria. Até a medicina está apanhando hoje. A medicina está apanhando muito, está aprendendo com esse cenário. É muito legal ver o quanto que os nossos médicos, essa frente de batalha se reinventando, os pesquisadores buscando caminhos. E tudo isso nós trouxemos de conhecimento para os nossos clientes. Essa estratégia de 360 graus, nós temos treinamento com os gerentes, com os proprietários de servidor, com os proprietários de loja, balconistas, com os pintores, mostrando que agora existe um novo momento. O pintor não pode mais agora simplesmente entrar na casa do consumidor sem EPIs. Ele tem que mostrar, levar segurança para o consumidor. O balconista não pode estar na loja simplesmente tocando em tudo, mas ele tem que preservar tudo para que o consumidor sinta seguro. Manter o distanciamento, como promover essa organização do PDV. Eu fico muito feliz que dentro desse processo de inovação na pandemia, nós levamos conhecimento e informação de qualidade para os nossos parceiros, para que eles passem por esse momento com o menor impacto possível. Pós-pandemia, como é que vocês pretendem, porque eu vou fazer assim, vocês devem estar pensando, empresa grande e tal. Essa inovação pós-pandemia, na pandemia, maravilha, foi show. Nem eu esperava esses números de verdade, que eu conheço vocês. Foi fantástico. Porque você falou uma coisa muito importante, e é verdade que eu converso com as pessoas, o banco no início é uma das pessoas mais importantes. O comandante Rolim, quando era vivo, ele dizia que aquela pessoa que está no balcão é mais importante que ele. Porque se ela tiver amargurada, alguma coisa, é o nome da companhia que vai embora. Então, parabéns pelo trabalho. E como é que essa inovação vai vir pós-pandemia? Porque a gente não sabe se isso vai durar seis meses, um ano, dois anos, ninguém sabe, porque cada hora aparece um negócio. Como é que vocês estão se preparando para a pós-pandemia, e o que vocês esperam desse mercado, o novo mercado que estão chamando assim? Perfeito. Existe, dentro das nossas estratégias, você, como você disse, a BASSE tem uma estratégia sólida, robusta. Qualquer empresário, qualquer executivo que disser, que entende como vai acontecer os próximos 30, 60, 90 dias, é um tópico. A gente tem que viver a cada dia, infelizmente. Nós estamos vivendo hoje realmente uma estratégia que precisa ter muita flexibilidade. Ela tem que ter flexibilidade. E dentro desse processo, nós conseguimos encontrar, para o futuro, estratégias que são modulares. Então, nós estamos conseguindo atuar de maneira muito pontual, porque nós, falando do Brasil em especial, é um país com dimensões continentais. E a nossa estratégia tem alcançado, com êxito, as necessidades regionais. Mas uma estratégia, Domingos, falando pós-pandemia, como você está dizendo, e um caminho que, invariavelmente, nós aprendemos e está proporcionando a nós muito êxito, é o caminho do e-commerce, a nossa plataforma digital, para chegar até o consumidor. Hoje, o consumidor, que nós falávamos sobre isso desde 2017, nosso primeiro piloto, com um dos nossos parceiros aqui em São Paulo, foi iniciar o processo de digitalização da venda da tinta para o consumidor através da nossa plataforma, do nosso e-commerce. Nós falávamos em algo que seria impossível. Não, o consumidor não vai entrar na internet e não vai comprar tinta lá. Domingos, nós crescemos excelentes dígitos até aqui, dentro da nossa plataforma do e-commerce. Nós crescemos de uma forma assustadora. O crescimento que nós vivemos hoje dentro da nossa plataforma do e-commerce nos dá bastante orgulho em ver que o consumidor entende que, ao clicar dentro da plataforma do nosso e-commerce, ele consegue inspirar, trazer inspiração para a cor, consegue pensar no ambiente, colocar a sua imagem, pensar em qual cor usar e em onde comprar e quando receber. Tudo isso numa experiência com um consumidor de 48 horas. A nossa jornada de compra tão intensa para a tinta, tão desafiadora, nós estamos conseguindo avançar nesse caminho. Então, a digitalização, a plataforma de venda, seja por WhatsApp, nós temos hoje dentro do nosso site o clique e compre aqui. Nós colocamos lá o WhatsApp dos nossos clientes. Nós geramos já centenas de milhares de negócios para os nossos parceiros, para os nossos empresários. Ao clicar, o consumidor vai lá, clica naquele botão, então ele pode comprar ou pelo WhatsApp ou pelo nosso e-commerce. E esse caminho, eu convido os empresários a acreditar, porque esse modelo que nós imaginávamos que ia acontecer em 10 anos, aconteceu em 10 semanas, em semanas uma transformação incrível. E nesse caminho de profissionalização e desenvolvimento, dentro dos nossos pilares de inovação, que era antes da pandemia, e ele se sustenta, Domingos, nosso trabalho de sucessão e transformação do processo de sucessão dos nossos parceiros. A Rica Associados é nosso parceiro já há cinco anos. Nós temos uma estratégia vencedora de conexão com esses sucessores. Eles exercem um papel fundamental na empresa desses nossos principais clientes do Brasil. E nós acreditamos que 2021 vai ser ainda mais intenso esse nosso processo de sucessão. Porque nós acreditamos que o elo do futuro, que é a nossa estratégia que existe já há 10 anos, mas que de cinco anos para cá, nós profissionalizamos a forma de transformar esse momento de evolução dos nossos clientes, veio para ficar. Porque a digitalização, quem mais acelera a digitalização nesse momento, são os sucessores. É realmente aqueles que estão sendo preparados por nós, para trazer realmente mais conhecimento do mercado de tintas, que é um mercado que esse ano, embora tenha uma pequena desaceleração, é muito diferente do que nós imaginávamos no começo da pandemia. Muito diferente. E eu acredito muito, Domingos, que o caminho que nós escolhemos da Souvenir em conexão com os nossos clientes, em parceria com uma equipe determinada como a nossa, uma equipe próxima do nosso cliente, a nossa equipe de vendas e marketing fazendo um trabalho incrível. Porque dentro desse processo de transformação, nós conseguimos alcançar os nossos clientes, os pintores, os balconistas, arquitetos, os decoradores e estamos levando informação de qualidade e sempre buscando a excelência dessa oferta para que o nosso cliente tenha êxito. Renato, nós estamos chegando ao fim. Eu quero te... Pô, o seu xará acertou muito bom. Melhor impossível. Que bom. Eu quero deixar um livro para você de presente. Muito bom. E nós vamos encerrar o nosso programa, mas eu quero te agradecer muito. Eu sei que o seu tempo é corrido. Preciso atender a gente. Está tentando faz tempo trazer você aqui. Quero te parabenizar pela sua trajetória. E agradecer de coração. Espero que um dia a gente consiga trazer você de volta aqui. Sem dúvida. Quando virar vice-presidente, que o Aleman não usa isso. É um prazer. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. Até lá. Tchau.